Bom dia a todos! Nós estamos aqui na rodovia que dá acesso ao Parque do Laçador. O laço cumprido é um esporte extremamente tradicional no Mato Grosso do Sul. E nós estamos aqui pavimentando o acesso ao parque, para dar mais conforto, mais segurança, mais tranquilidade a todos aqueles amantes do laço cumprido no Mato Grosso do Sul. E eu gostaria de compartilhar mostrando a vocês aqui, daqui a 30 dias nós estaremos entregando mais essa obra que beneficia um dos esportes mais tradicionais do Mato Grosso do Sul. Um grande abraço a vocês!